Oi, professor. A aula passada... Professor. Pode falar. A aula passada, eu não consegui assistir, acho que metade da aula, por causa que, ou a maior parte da aula, que a minha treinante tinha caído e o meu celular não estava indo. Porque toda hora que eu estava tentando entrar na aula, eu estava falando que houve um erro, e depois o celular descarregou na hora. Aí eu coloquei ele para carregar, só que ele não estava para assistir a aula. Aí você faz o seguinte, você vai lá no meu canal e pega a aula de novo, assiste lá de novo, está gravado. O seu canal, tipo, aparece lá um link no Positivo 1? Sim, é aquele que apareceu. Isso, aparece um link, aí você vai lá no canal e assiste a aula de novo e completa lá a correção dos exercícios na Positiva, né? Paramos em que página aqui, a correção dos exercícios mesmo? Professor, a gente parou na página... Acho que a gente parou na página 9, não é? Sim, na página 9 é exercício... A. Exercício 2. A. É, acho que era assim. É, professor, eu consegui mandar as páginas de lição de casa, lá nas atividades. Não, ele não apresentou mais erros. Acho que não. Professor, eu vou fazer como... Eu estava pensando que eu vou fazer todas as lições de casa que você mandar, aí depois eu vou mandar... Nós completamos a tabela que vocês estão vendo aí, né? Sim. Espera aí, professor. O senhor, o senhor, eu acho que está na B. O senhor está na página 11. Não está aparecendo a tela 11. Não, está aparecendo a página 11. Tá bom. Apareceram aí, pessoal? Apareceu a tela? Agora está em branco. É, o que página 10 não fica? Está tudo em branco, professor. Agora eu estou na página 11, estão vendo aí? Sim. Está em branco? Está em branco. Está tudo em branco. Um pouquinho, deixa eu ver aí o que está acontecendo. É, espera aí, eu vou dar uma olhada se eu... Ele está falando para adicionar isso. Eu vou dar uma olhada se eu já mandei... Hoje a conexão é terrível. É, professor... Apareceu a tela aí? Tá. Apareceu a tela? Ainda não, ainda não, professor. Professor, continua em branco. Tenta clicar ESC, porque ali está falando para sair do... Módulo... Professor... Não apareceu a tela? Não. Não, ainda não. Eu preciso saber para vocês que vocês estão enxergando a tela, não estão? A gente está vendo... Está aparecendo? Agora começou a aparecer, está carregando ainda. É, está carregando. Professor, em relação à atividade... Carregando. Em relação à atividade... Agora dá para ver o... Todas de uma... Apareceu aí? Apareceu. Apareceu. Está aparecendo. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vem lá a página 11, exercício 1. Professor, é que a gente parou na página 9. Ô, Kevin, está me ouvindo? Sim, professor. Eu também estou te ouvindo, tá? Kevin, está me ouvindo? Que página... Que exercício que nós paramos mesmo? A gente parou na... A da 2... A gente parou na A da 2, da página 9. Na página... 9. Está 2A. A página 2, a página 9. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, tá. Vamos lá para o exercício 2. Complete a tabela e depois faça o que se pede. Então, tem que completar a tabelinha aqui, né? Aqui nós fizemos... Completamos essa tabela? Sim, completou. Aí, então, nós vamos lá para o item A. Oi. Deixa eu... Espera lá. Deixa eu achar mais aqui, que não deu tempo de fazer. Espera lá. Espera lá. É... Professor. Oi. Gente, nós completamos essa tabela aqui, não completamos? Completamos. Então, vamos fazer o gráfico aqui embaixo agora, no item A. Usando os dados da tabela, construa um gráfico de colunas duplas que relacione o triplo de um número com o seu cubo. Então, primeiro eu faço o triplo de um número, ponho no gráfico, e do lado eu faço o cubo desse número e coloco no gráfico. Para o número zero, que é o primeiro lá da coluna, vejam aqui, ó, o número zero, tanto o triplo quanto o cubo de zero, dá zero. Então, não sai nada. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que estão vendo aqui, pessoal, onde eu estou passando o cursor? Sim. Não aparece nada. Zero, tanto para o triplo quanto para o cubo. Para o número um, vou marcar aqui, ó, o número um. Vê se vocês enxergam aqui embaixo do cursor, onde eu estou apontando. Está vendo aqui? Sim. Para o número um, vezes um, que dá três. Então, aparece esse pedacinho aqui de gráfico, está vendo? Do lado vai aparecer o D1. O cubo D1 é três elevado a um, né? Então, vai dar três. Então, aparece esse pedacinho pequeno aqui, que equivale ao nosso valor aqui de três. Vamos lá para o número, o dois, né? Então, está aqui o dois. Não sei se dá para pintar ele aqui, acho que não vai dar para pintar, mas... Pintar. Opa! Está aqui o número dois. Então, o nosso primeiro número, né? Com relação ao dois, se eu fizer aqui o triplo, né? E também fizer o cubo, vejam que aqui, para o número dois, se vocês pegarem lá na tabelinha, né? Você vai ter o valor de oito com relação ao cubo e você vai ter o com relação ao triplo três vezes dois, seis. Então, o triplo, três vezes dois, seis, está marcado aqui o primeiro pedacinho de gráfico, mais escurinho, que é o triplo. E o segundo pedacinho, mais clarinho, que é o cubo de dois, oito. Então, está aqui o nosso gráfico com relação ao número dois, onde eu estou passando aqui o cursor, o valor do triplo e o valor do cubo. Agora, aqui no terceiro, né? Vai para o número três, onde eu estou passando o meu cursor aqui, ó, o número três. Então, o primeiro gráfico, mais escurinho, é o triplo de três, ou seja, três vezes três dá nove, está vendo aqui que ele alcança aqui quase, batendo no dez. E o segundo gráfico, o segundo pedacinho aqui, eu vou ter, então, o cubo de três, que corresponde a três vezes três vezes três, vinte e sete. O meu pedacinho do gráfico vai subir aqui, quase batendo no trinta, que está vendo aqui, é o vinte e sete. Finalmente, o último número é o quatro. Então, eu vou fazer aqui o triplo de quatro. Eu vou fazer aqui três vezes quatro, né? Vou chegar aqui no doze. O meu pedacinho mais escuro aqui, de gráfico, vai chegar aqui, ó, no doze. Passa um pouquinho do dez. E o outro pedacinho mais claro, corresponde ao cubo de quatro. Quatro elevado ao cubo. Vezes quatro, vezes quatro, dá sessenta e quatro. Eu vou construir esse gráfico aqui. Esse pedaço vai subir aqui, passando aqui, né, em sessenta e quatro, um pouquinho do sessenta, mais ou menos por aqui. Então, está aí a representação gráfica para esses números, quando eu trabalho com o triplo dos números e com o cubo desses números. Oi, turma, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo. Posso passar ou tem alguém anotando aí? Tudo bem. Posso passar ou alguém está anotando? É, professor. Pode passar, pode passar. Eu estou anotando. Você pode esperar um pouquinho, um pouquinho mais, por favor? Tudo bem. Aqui no... Pronto. Obrigado, professor. O gráfico é possível afirmar... Observando o gráfico, é possível afirmar que o cubo de um número natural é sempre maior do que o triplo do mesmo número. Olha, tem uma situação aqui que tem, né, uma exceção. Você pode ver aqui, ó, que nesse caso, no número um, não aconteceu isso, né? Então, a resposta aqui é não, pois pode ser igual, menor ou maior, depende do número que você está colocando, né? Então, você não pode afirmar que sempre isso vai acontecer, depende do número. Posso passar, turma? Pode, professor. Que pode não, professor, é. Olha aí, está na tela, página 9 aqui. Lá na página 10, é na pocila. Esse cubo foi construído com cubinhos coloridos, de mesmo tamanho. A potenciação que representa o total de cubinhos que o formam é... A potenciação que nós vamos representar vai ser um número elevado ao cubo, elevado a 3, terceira potência. Como que eu faço isso? Vamos pensar assim, ó. Vamos ver a largura, vamos ver o comprimento e vamos ver a altura. Se é um cubo, os três lados deles são iguais. O item B? Não, é o item A. Quem está falando? Gustavo. Já anotou aí, Gustavo? É o item A. É na página 9. É, então, esse é o item A, esse gráfico aí. Está vendo aí? Acho que o internet não está muito bom. Está picotando, né? É. Pronto, professor. Beleza. Vamos lá para a página 10. Então, está falando que esse cubo aqui, e se é um cubo, ele tem os três lados iguais, tanto o comprimento, quanto a altura e quanto a largura, que é que nós façamos uma representação de uma potenciação para ele. Então, eu vou contar os cubinhos que tem de cada lado, né? Aqui na base tem um, dois, três, quatro, cinco. No outro lado também, se é um cubo, tem que ter cinco também. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui na altura, se é um cubo, também tem que ter cinco cubinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Qual é o total de cubinhos que vai formar este cubão? Então, basta eu fazer cinco de um lado, vezes cinco do outro, vezes cinco na altura. Então, a potenciação que representa ele é cinco elevado ao cubo. Alternativa A. Tudo bem, turma? Tudo bem, professor? Tá bom. Vamos lá para o quarto. Calcule a potenciação. Em seguida, calcule a potência. Então, vamos lá. No item A. Treze ao quadrado. Como que eu escrevo isso? Treze elevado à segunda potência. Treze ao quadrado. Que representa treze vezes treze. E essa conta fornecer centenove. Item B. Oito ao cubo. Oito ao cubo. Então, eu represento como oito elevado à terceira. Oito elevado à terceira potência. Então, é igual a oito, vezes oito, vezes oito. E eu tenho, então, quinhentos e doze. Item C. Zero elevado à quinta potência. Isso significa que é zero elevado a cinco. Quinta potência. Então, isso vai dar zero. Item D. Um elevado à décima quarta potência. Então, eu tenho um elevado à décima quarta potência. Isso vai dar um. Item E. O quadrado de dezessete. Bom, então é dezessete elevado ao quadrado. Dezessete vezes dezessete. Duzentos e oitenta e nove. Item F. O cubo de cinco. O cubo de cinco é cinco elevado ao cubo. Cinco elevado à terceira potência. Cinco vezes cinco, vezes cinco. Isso me dá cento e vinte e cinco. O quadrado de um. É um um, ó. Um. Tudo bem? Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Professor. Oi. O senhor pode dar um... Só mais um tempinho, por favor. Para eu copiar aqui, por favor. Você está no exercício quatro ainda? Sim. Aqui o exercício cinco, pessoal. É só vocês escreverem como é que nós lemos essas potências que estão aqui, tá? Então é só escrever. Vocês já sabem, né? Doze ao cubo. Esse doze elevado à terceira potência. Doze ao cubo. O segundo aqui. Dezessete ao quadrado. Dezessete elevado à segunda potência. Nós lemos como dezessete ao quadrado. Obrigada, professor. Já copiei a quatro. Tá. Aqui eu tenho o número oito elevado à décima primeira potência. Então, oito elevado à décima primeira potência. E aqui eu tenho dez elevado à sexta potência. Dez elevado à sexta potência. É só escrever do lado. Como é que você faz a leitura dessas potências. O exercício seis, ele pede aqui, ó. Descubra o número correspondente em cada coluna e completa com seis. O dobro de seis. Duas vezes seis, né? Então, completa com doze. O quadrado desse número é seis elevado ao quadrado. Seis elevado à segunda potência. Seis vezes seis. Trinta e seis. O triplo desse número seis. Eu vou multiplicar ele por três. Três vezes seis. Portanto, dezoito. E o cubo desse número, eu vou fazer seis elevado ao cubo. Seis à terceira potência. Seis vezes seis, vezes seis. Que dá de dezesseis. Aqui na nossa segunda coluna, aparece o número dezoito. E esse número dezoito é o dobro de um número. Que número? Que dando... Que o dobro dele dá dezoito. Que número é esse? Duas vezes esse número dá dezoito. Dezoito. Então, só pode ser o número nove. Duas vezes nove. Dezoito. Se o número é nove, que nós já descobrimos. Qual será o quadrado desse número? Nove elevado ao quadrado. Nove é a segunda potência. Portanto, nove vezes nove. Oitenta e um. Qual será o triplo desse número? Então, eu vou fazer esse número multiplicado por três. Se o número é nove, três vezes nove, que é vinte e sete. Qual é o cubo desse número? Se esse número é o número nove, esse é o cubo. Nove elevado à terceira potência. Nove é o cubo. Nove vezes nove vezes nove, que é setecentos e vinte e nove. A coluna é o cubo. Quarenta e nove. E se esse número é o cubo, o número que vezes ele mesmo vai dar quarenta e nove? Sete. Sete vezes sete, quarenta e nove. É o quadrado dele. Se o número é sete, o dobro de sete é quatorze. Duas vezes sete. Se o número é sete, o triplo desse número é três vezes sete. Três vezes sete, vinte e um. E se esse número é sete, o cubo desse número corresponde a sete elevado ao cubo. Sete vezes sete vezes sete, portanto, do trezentos e quarenta e três. Na quinta coluna eu tenho aqui o número quinze, que ele diz que é o triplo. Três vezes o número, dá quinze. Que número vezes três vai dar quinze? Cinco. Número aqui, cinco. O dobro desse número, dobro do cinco, dez. Duas vezes cinco, dez. O quadrado desse número corresponde a cinco elevado ao quadrado. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. E o cubo desse número corresponde a cinco elevado ao cubo. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Cento e vinte e cinco. Oi? Professor, o Rodrigo, ele acabou de pedir para... Acabou de pedir para o senhor deixar ele ingressar na reunião. Ele quase sempre me espera. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Ele não está aqui, ó. Tá? Ele não está. Ele não está na espera. Ele vai ter que desligar o aparelho dele, ligar de novo e tentar entrar novamente. Professor, em relação à atividade de matemática, eu posso fazer todas as opções de casa que você enviar? Aí depois enviar as fotos? Eu já respondi essa pergunta na última aula, lembra? Professor? Vocês têm que fazer a lição de casa e enviar. O certo é enviar no mesmo dia. Se você enviar depois, só depois da correção, copiando a correção, você não vai aprender nada. Vai aparecer lá a lição enviada, mas o aprendizado não vai rolar. Então tem que fazer quando eu pedir. Professor, mas você pode fazer o seguinte, fazer a lição, tirar a foto, aí você depois pega a correção. Ah, sim. Aí depois pode eu corrigir, não tem problema. Não precisa tirar a foto de novo e mandar. Não precisa. Mandou uma vez só. Aqui eu tenho, pessoal, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna, número 64. Está dizendo que é o cubo, que o cubo de um número é 64. Oi? Eu estou compartilhando a minha tela? Não estou entendendo. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Ah, não. Não, eu estou compartilhando a minha tela para todo mundo? Não. Não. É porque eu acabei de abrir o WhatsApp para avisar o Rodrigo que o professor não achou ele e aparece uma mensagem falando que a minha tela estava sendo compartilhada. Hum, foi não. Pessoal, vocês estão enxergando a minha tela aí? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Completaram a tabela aqui? Completaram a tabela com os números? Já posso passar, então? Professor. Oi? Sim. Professor, pode falar as respostas da 5 de novo, por favor? Quem está perguntando? É o Kevin. 12 ao cubo, 17 ao quadrado, 8 elevado à 11ª potência e 10 elevado à 6ª potência. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. É, escreva como podemos ler as seguintes potenciações. Eu coloquei a resposta. Eu coloquei a resposta, a potência. Certo. Certo. Pessoal, completaram a tabela? Sim, professor. A tabela eu completei. Sim. Sim. Depois eu completo aqui a 5. A 5? Ah, tá. Potenciações com expoentes 0 e 1. Dados dessas potenciações para fazer o que se pede. Vamos lá. Vamos analisar. Essa aqui a gente fez em sala, em aula. É. Então, vejam que nós fizemos essa sequência aqui na sala de aula, né? Já completamos a tabelinha até chegar nos valores de 1, né? Sim. Para a gente chegar à conclusão que qualquer número elevado a 1, a 1ª potência, é igual a ele mesmo. E também aprendemos que qualquer número elevado a 0, é igual a 1. Então, vem aqui as atividades, lá da página 11. Responda as questões propostas. Item A. Qual é o expoente da potenciação de base 9, cuja potência é 1? Ora, para dar 1, eu tenho que fazer o 9 elevado a 0. Portanto, o expoente é o 0. O expoente é o 0. Porque 9 elevado a 0 vai dar 1. No item B. Elevando-se um número a 4ª potência, obtemos 81. Que número é esse? Eu tenho que pensar em um número que multiplicado por ele 4 vezes, dê 81. Acho que é o 3, professor. Portanto, é o número 3, concordam? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 7 vezes 3, 81. No item C. Qual é o número da base se o expoente é 1 e a potência é 13? Bom, se a potência é 13, está elevado a 13. E esse resultado vai dar 1? Portanto, só pode ser ele mesmo. Aqui, ó. Número 3. Qual número da potência resulta em 1024? Então, eu tenho que fazer um número que vezes ele mesmo, 10 vezes seguidas, dê 1024. Portanto, esse número é o número 2. Aí, ó. O número 2. Oi? Por onde é na página 10 na Arca? Eu não consigo escrever tudo. De novo na página 10? Sim, eu não consigo escrever a... Ah, nossa, essa página 10, isso aqui nós resolvemos na última aula, tá? Isso aqui foi feito na explicação na última aula. Professor? Aí, depois você pega na gravação lá no meu canal e dá uma conferida lá. Oi? Pode falar. O Rodrigo disse que ele acabou de reiniciar o aparelho dele e ele está perguntando se dá para ver ele agora. Vamos ver, vamos ver. Estão vendo aqui, ó? Ih, não tem ele ainda. Não? Não tem ninguém na fila. Portanto, ele está com problemas lá no aparelho dele. É, mas, professor... Que situação, hein? Oi? Uma vez aconteceu isso com um aluno na aula de história e eu acho que o Teams, ele tem um problema quando passa 10 minutos, né? Antes do começo da reunião. Aí eu já não sei dizer para você como é que funciona isso, mas eu não sei se tem uma tolerância, alguma coisa, mas eu deixo sempre o canal aberto para vocês entrarem automaticamente. Vocês percebem que eu nem preciso ficar pondo vocês na sala. Vocês já entram automático, não é? É verdade. Ele está configurado para isso. Agora, quando o aluno não está conseguindo, está com algum problema lá no aparelho dele. Alguma coisa está acontecendo. Vamos lá. Mas qualquer coisa, se ele não conseguir, depois ele pode pegar a aula lá no meu canal e acompanhar a aula sem problemas, tá? Tá bom. Obrigada. Aí avisa para ele aí que é só entrar no canal lá depois se ele não conseguir. Ou qualquer um de vocês, né? Se quiser pegar alguma coisa que passou ali, que perdeu, pode abrir lá na gravação lá e acompanhar, tá? Eu sempre deixo lá no canal. A aula gravada. Vamos para o segundo. Pedro vai confeccionar cartas de papel do mesmo tamanho e para um jogo, né? Ele vai fazer um jogo de cartas, de mesmo tamanho. E quer obter, no mínimo, 15 cartas por folha. Ele ouviu agora. Para aí. Ele ouviu a folha agora. Ele vai dobrar uma folha ao meio e repetir esse procedimento sucessivo às vezes. Então, vamos pensar. Ele vai pegar aqui uma folha de papel, vai dobrar no meio e ele vai dobrando no meio sucessivo às vezes até ele conseguir obter pelo menos 15 cartas com essa folha. Então, vamos pensar. Quando ele pega a folha e faz a primeira dobra, de uma folha ele obteve duas. Dois pedaços. É isso, não é? Certo. Quando ele obteve a folha e faz a primeira dobra, ele vai obter quatro. Você está abogado. Estamos ouvindo aí, pessoal. Você está me ouvindo, senhor. Eu estava falando para o Rodrigo sobre o negócio da reunião, mas agora já voltei aqui para a reunião. Então, quando você faz a primeira dobra, você obtém dois pedaços. Quando faz a segunda dobra, obtém quatro pedaços. Quando faz a terceira dobra, vai obter oito pedaços. E quando faz a quarta dobra, vai obter dezesseis. Concorda ou não? Concordo. Então, você vai dobrar esse papel quantas vezes para atingir sua meta? Pelo menos quatro vezes. Porque com quatro dobras, você obtém dezesseis. Você precisava de quinze. Então, quatro dobras já é o suficiente. No item B, o número de partes obtidas pode ser escrito como uma sequência de potenciações? Pode. De qual base? De base dois. Por que base dois? Porque a cada dobra, eu gero dois novos pedaços. É uma sequência. A primeira dobra corresponde a dois elevado a um. Então, escreva aqui no item C. Escreva a sequência usando potenciações e uma mesma base. Primeira dobra. Dois elevado a primeira potência. Dois elevado a um. Segunda dobra. Dois elevado a segunda potência. Dois ao quadrado. Dois elevado a dois. Terceira dobra. Dois elevado ao cubo. Dois elevado a terceira potência. Dois elevado a três. Quarta dobra. Dois elevado a quarta potência. Dois elevado a quarta. Ok, turma? Anotaram aí no item C? Então fica 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. É uma sequência de potenciações. Tá bom. É 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, vírgula, 2 elevado a 2 ao quadrado, né? Então, vírgula, 2 elevado a 3, 2 ao cubo, vírgula, 2 elevado a 4 potencia, 2 elevado a 4. Essa é a sequência de números. Terceiro exercício, eu tenho aqui, ó. Esta é a representação de alguns de seus antepassados. Então tem uma árvore genealógica aqui, né? Aí tem você, que começou aqui. Aí vem a mãe e o pai, seu pai e sua mãe. Depois vem seus avós, né? Os dois avós maternos, os dois avós paternos. E finalmente vem os bisavôs, né? Os bisavôs da parte da sua mãe. E os bisavôs que vêm por parte do seu avô paterno e avó paterno. De 1, eu passo a ter 2. Cada um deles, de novo, eu tenho uma potência de 2. E isso vai crescendo até você ter todos os ramos lá da sua origem genealógica. Então vamos para o item A. Sabendo que a quinta geração são os nossos tataravós, quantos tataravós uma pessoa tem? Então vejam, nos meus bisavós eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Próximo número na sequência será 32, porque cada um desses bisavôs vai me gerar 2 tataravós. Então a quantidade que eu terei aí de tataravós, no total, 32. No item B, complete a tabela de acordo com o número dos antepassados citados. Então vamos completar a tabelinha. Pais, quantos nós temos? 2. A potenciação que representa isso? 2 elevado a 1. 2 elevado a primeira potência, que dá 2, né? Essa é a primeira geração. Avós, quantos nós temos? 4, 2 maternos, 2 paternos. Isso representa o número 4, 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2. Essa é a segunda geração. Bisavós, aqui bisavós. Eu tenho aqui a representação de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que me dá 8. Portanto, essa é a terceira geração. Aí eu tenho aqui 3 avós. 3 avós eu tenho 16. 16 eu represento como uma potência, sendo 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, ou 2 elevado à quarta potência. Essa é a quarta geração. Finalmente, a quinta geração, que são os tataravós, ou tetraavós. Eu tenho, então, 2 elevado à quinta potência, porque vocês percebem que a cada geração vai aumentando a potência. Primeira geração é a primeira potência. Segunda geração ao quadrado, segunda potência. Terceira geração ao cubo, terceira potência. Quarta geração, a quarta potência. A quinta geração tem que ser a quinta potência. 2 elevado a 5, quinta potência. E fazendo 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? 5 vezes, eu chego aqui em 32, tataravós ou tetraavós. Professor? Oi? Desculpa interromper. O Rodrigo disse que tentou reiniciar de novo e está pedindo para o CERVC... Eu já entrei, eu já entrei, mandei no grupo já que eu já entrei. Então, vejam aqui, pessoal. Entrei que você... Não entendi, C. No item C, que relação existe entre o número de antepassados e o expoente de cada pontuação, de cada potenciação? Então, eu já mostrei para vocês aqui, né? A cada geração, esse número da geração corresponde ao expoente da minha potenciação. Então, primeira geração, expoente 1. Primeira geração, expoente 2. Terceira geração, expoente 3. E assim por diante. Então, vejam que o número que indica o expoente é igual ao número da ordem da respectiva geração. Essa é a resposta do item C. Professor? Oi? Eu coloquei que, de acordo com o expoente, podemos ver as gerações. É. É a mesma coisa. Tá certo? É isso aí. Obrigado. Certo. É, professor... Olha lá, pessoal, na página 12. Agora... Oi? Eu não sei se o senhor consegue ver, mas a minha imagem tá ativada? Professor, o senhor pode voltar na página 11? É, eu não posso. Se eu tiver que olhar aqui, eu vou sair da página da apostila aqui, entendeu? Entendi. Professor, o senhor pode voltar na página 11? No exercício... Página. Olha aí, a resposta tá aí, ó. Tá vendo? Tá vendo a resposta lá em cima, aqui, ó? Potenciações com base 10. Lá na página 12, então, aqui, nosso assunto agora vai ser as potências de base 10. Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer com a determinar as potências de base 10? No item A, 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. É, pode ir na página 12, professor. É, eu já tô aqui na página 12, tá vendo? Aqui embaixo, onde tá o meu cursor? Aqui, ó. Tô aqui, ó. Tão acompanhando? Sim. Não entender? Professor? Oi? É, qual motivo? Ah, tá. Quando 10 não tem nenhum, não é 0 porque... É, porque não tem... Quando é o expoente é o 0, ele fica 1, em vez de 0. Qualquer número elevado a 0 sempre dá 1. Qualquer número. Isso é uma definição que nós vimos lá na última aula, né? Entendi. Qualquer número elevado a 0, quando o expoente é 0, qualquer que seja, sempre vai dar 1. Então, 10 elevado a 0, no item A, dá 1. No item B, 10 elevado a 1, é ele mesmo. Qualquer número elevado a 1 dá o valor dele mesmo, 10. No item C, 10 ao quadrado, resposta 100, 10 vezes 10. 10 elevado ao cubo, no item D, 1.000. Porque 10 vezes 10, vezes 10, dá 1.000. No item E, 10 elevado a 4ª potência. Isso significa que é 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Portanto, eu tenho 10. No item F, 10 elevado a 5ª potência, é o 10 vezes ele mesmo, 5 vezes. 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Isso me dá 100.000. Aí ele pergunta aqui, ó. Que irregularidade se pode observar em relação ao expoente e ao número de 0 dessas potenciações como resultado? Vejam, pessoal. Qual é a... Quando eu tenho 10 elevado a 1, eu tenho 1, 0 aqui nesse número. Não tem o número de 10? Sim. Veja que 10 elevado a 0, eu não tenho nenhum 0. A resposta deu 1, deu? Sim. Quando o expoente aqui é 1, no número 10, eu tenho 1, 0. Quando o expoente é 2, o resultado dá 2 zeros. Quando o expoente é 3, o resultado dá quantos zeros aqui? 3. Quando o expoente é 4, o número do resultado me dá 4. Quando o expoente é 5, quantos zeros eu tenho aqui na minha potência? 5. Então, a regularidade é essa. Pode-se observar que nessas potenciações de base 10, isso vale para o número 10, né? Quando a base é 10. Quando o expoente é um número natural, ele corresponde ao número de zeros do resultado. Então, se eu tiver, por exemplo, o 10 elevado à décima potência, elevado a 10, o resultado vai ter 10 zeros. Se eu tiver o número 10 elevado à vigésima potência, 10 elevado a 20, esse número vai ter 20 zeros no resultado. Essa é a relação que nós temos na potência de base 10. Uma outra coisa, pessoal. Eu posso representar os números com uma potenciação de base 10, onde eu faço uma decomposição desses números. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho esse número, 168.394. Ok, como que eu posso decompor esse número? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou dizer que 168.394 é a mesma coisa que 168.394 mais 394. Concordam ou não? Sim. Concordam? Maravilha. Agora, outra coisa que eu posso fazer. 168.394 é a mesma coisa que 100.000 mais 60.000 mais 8.000 mais 300, mais 90, mais 4. Se eu somar todo mundo aqui, eu volto a ter 168.394. Agora, reparem também que 100.000, que está aqui, eu posso escrever como 1 vezes 100.000. Dá na mesma, não dá? Dá. 60.000, eu posso escrever como 6 vezes 10.000. Se eu multiplicar 10.000 por 6, eu obtenho 60.000. 8.000, eu posso escrever como 8 vezes 1.000. 300.000, eu posso escrever como 3 vezes 100.000. 90.000, eu posso escrever como 9 vezes 10.000. E o 4, eu posso escrever como 4 vezes 1.000. E agora, finalmente, eu vou escrever as potências na base 10. 100.000, eu tenho 5 zeros aqui, não tenho? Então, vale a 10 elevado à quinta potência. Está aqui, olha. 10 elevado à quinta. 1 vezes 10 elevado à quinta. 10.000, tem 4 zeros nesse número. Então, eu posso escrever como 10 elevado à quarta potência. Está aqui, olha. 6 vezes 10 elevado à quarta potência. 1.000, está entendendo? 1.000, eu posso escrever como 10 ao cubo. Tem 3 zeros. 10 elevado ao cubo. 10 elevado à terceira potência. O número 100, eu posso escrever como 10 ao quadrado. Porque eu tenho 2 zeros. 10 ao quadrado. O próprio número 10, eu posso escrever como 10 elevado a 1. Dá 10. E o número 1 aqui, pessoal, está vendo? Eu posso escrever como 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, dá 1. Então, esse processo de decomposição, qualquer número, eu posso escrever como uma somatória de números que têm uma potência na base 10. Estão vendo essas atividades aqui, pessoal? Estão vendo aqui? A atividade, sim ou não? Estão vendo? Sim, professor. Vocês vão fazer isso aqui de lição de casa. Então, o exercício 1 dessas atividades, representar os números abaixo com uma potenciação de base 10 para casa. O exercício 2, decompor os números a seguir, utilizando potenciações de base 10, como nós fizemos aqui em cima, exercício 2. E no exercício 3, calcule as potências a seguir mentalmente. Então, você vai fazer os cálculos mentalmente. Vai ver quanto que é o valor de 10. Vai ser o número de zeros que você vai ter no resultado. Está claro, pessoal? Está claro. Claro e transparente, tem certeza? Sim. Eu vou fazer, então, uma página de barra, escuro, transparente. Eu vou fazer... Aqui, pessoal, estão vendo essas conexões? Estão vendo conexões? Sim ou não? Sim. Sim. Vocês vão ler esse texto sobre o sistema solar e vão responder ao item A. Está perguntando aqui sobre a posição dos planetas. Respondam isso aqui. O nome da principal, né? É. E depois, depois que nós voltarmos na próxima aula, aí eu vou aproveitar essas conexões que vocês já vão ter respondido e vou entrar aqui com esse conteúdo para poder explicar para vocês como é que nós trabalhamos com essas potências de base 10, tá? Mas isso vai ficar para a próxima aula. Ok, professor. Turminha, alguma dúvida aí? Não, professor. Está claro? Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo. Sim, professor. Sim, obrigado, professor. Professor, quem perdeu alguma coisa aí... Corre embora! Quem perdeu alguma coisa aí, é só entrar no link, tá? Para pegar a aula que está gravada lá. Professor. Oi. Pode falar. Obrigada pela aula, professor. Nada. Obrigada pela aula, professor. Nada. Pode sair da aula, professor? Não entendi. Pode sair da sala, eu acho. Pode, pode. Pessoal, até a próxima. Façam esses exercícios, tá? Depois a gente volta na próxima aula para corrigir. Um abração aí para todos. Por nada, fica com Deus. Obrigada, professor. Se cuidem aí. Para a próxima aula, eu já vou estar com a 12 prontinha. Beleza. Pode deixar. Qualquer coisa, pega a gravação lá, tá? É bom. Falou, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. E aí